Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre só os que serão abençoados têm esses sonhos. Você sabia que tem sonhos que só quem tem é quem vai ser abençoado? Você sabia que só quem vai ser abençoado que tem esses sonhos? Que eu vou lhe falar agora. Eu vou te mostrar sete sonhos que só quem vai ser abençoado que tem esses sonhos. Tem outros sonhos, tem muitos mais sonhos. Mas eu vou lhe mostrar os sete sonhos principais que só quem vai ser abençoado que tem esses sonhos. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus. Parabéns só a você, sua família, esse conteúdo e esse canal. Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 9, que diz assim. E sonhou ainda outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse. Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Este sonho você conhece. É o sonho de José, filho de Jacó. Jacó sonhou com a estrela, sol, lua. E sonhou com a estrela se encurvando a ele. Note que José sonhou com as coisas do céu. Porque José seria abençoado. Eu vou agora te mostrar sete sonhos que só quem tem, é só quem vai ser abençoado. Mas antes disso, eu preciso pedir a você. Se inscreva nesse canal. Comente nesse conteúdo agora. O que você sonhou. Como foi o teu sonho. Comente aí, o teu sonho vai ficar gravado. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o teu like. Deixa o teu joinha aí. Deus te abençoa. O primeiro sonho, que só quem sonha, é quem vai ser abençoado. É você sonhar falando em línguas. Quem sonha falando em línguas, vai ser abençoado. E só quem sonha falando em línguas, é quem vai ser abençoado. Sabia disso? Pastor, já sonhei falando em línguas. É que Deus, ele tem um alvo muito profundo na sua vida. É que Deus, ele quer ter mais comunhão com você. Note que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas de Coríntios. Apóstolo Paulo disse assim, que quem fala em línguas estranhas, fala com Deus. Fala em mistérios com Deus. Então, quando você sonha falando em línguas estranhas, é porque Deus tem um grande mistério por você. Deus, ele está te chamando a comunhão com ele e você vai ter muita comunhão com Deus e você vai ser muito abençoado, abençoado. Só quem sonha falando em línguas, que vai ser abençoado. Glória a Deus. Tem muitos outros sonhos, tem muitos outros sonhos, mas eu só vou citar sete. Se você tiver um desses sete sonhos, você será muito abençoado. Basta você continuar na presença de Deus e crer no poder de Deus que você vai ser muito abençoado. O segundo sonho, que só quem sonha é aquele que vai ser abençoado, é quando você sonha com moedas de ouro. Já sonhou com moedas de ouro? Já sonhou com pedras preciosas? Já sonhou com joias? Se você já sonhou com moedas de ouro, você vai ser abençoado. Olha, eu mesmo, eu sonhei com as moedas grandes de ouro. Impressionante. Até brilhar. E tem muita gente que sonha com moedas de ouro. Tem muita gente que sonha ou com moedas de ouro, ou com joias preciosas, ou com pedras preciosas. Esse sonho, só quem sonha, é quem vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Já sonhou com joias preciosas? Com moedas de ouro brilhante? Já sonhou? Comente aí. Comente aí que nós queremos saber. O terceiro sonho, que só quem sonha é quem vai ser abençoado, é você sonhar que consegue expulsar demônio. Se você sonhar com demônio, lutando com demônio, e você consegue expulsar esse demônio no teu sonho, você vai ser abençoado. Isso é fato. Eu vou repetir. Se você já sonhou, ou se for sonhar, lutando com demônio, lutando com espírito, e você consegue expulsar e mandar embora, e o demônio vai embora, esse sonho, só quem tem, é quem vai ser muito abençoado e abençoado. A sua vida vai começar a ser destrapada, desbloqueada, desamarrada. As coisas vão começar a dar certo para você. O seu caminho vai começar a ser aberto, porque tem muitas coisas que são os demônios que amarram a vida da pessoa, e a pessoa não consegue prosperar. Mas quando você sonha, que está expulsando o demônio e consegue expulsar, pode ter certeza, a tua vida vai mudar. E só quem tem esse sonho, quem vai ser abençoado. Você sonhou? Pastor, já sonhei expulsando o demônio e consegui. Então você vai ser abençoado. Somente creia, acredite, tenha fé. Oh, aleluia. O quarto sonho, que só quem sonha é quem vai ser abençoado, é quando você sonha com ovos. Isso mesmo, ovo, ovos, isso. Já sonhou com muitos ovos? Mas ovos bonitos, né? Ovos de galinha, ovos de pata, né? Muitos ovos bonitos, sem ser trincados, sem ser rachados e sem ser quebrados. Ovos intactos e bonitos. Se você já sonhou, ou se você for sonhar, você vai ser muito abençoado. A prosperidade financeira vai chegar na sua vida de uma maneira extraordinária. E você vai começar a conquistar as coisas financeiras. As portas serão abertas e oportunidades irão começar a chegar na sua vida. Por quê? Só quem tem esse sonho com ovos, quem vai ser abençoado. Aleluia. É somente você crer. Creia no poder de Deus. Porque Deus, Ele fala conosco através dos sonhos, sim. Principalmente nesses últimos dias. E esse quarto sonho, que só quem sonha é quem vai ser abençoado. É sonhar com ovos. Já sonhou com ovos? Tem sonhado com ovos bonitos, intactos? Então é porque você vai ser abençoado. O quinto sonho, que só quem sonha é quem será abençoado, é quando você sonha com cordeiro ou com carneiro. Já sonhou com carneiro? Lembra de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão? Jacó, ele sonhou com cordeiros, carneiros. E a vida de Jacó foi muito abençoada. Mas muito abençoada. Jacó enriqueceu. Então, se você tem sonhado, já sonhou, ou se for sonhar com cordeiro, carneiro, Esse sonho, só quem tem, é quem será abençoado. E você vai ser abençoado. Glória a Deus. O sexto sonho, de quem só tem, é quem vai ser abençoado. É sonhar subindo escada. Já sonhou? Subindo escada. Esse sonho é bênção na área profissional, financeira, trabalho. Mas, pastor, eu sonhei com escada, subindo escada, só que eu estou desempregado. Então, espere. As portas já vão se abrir para você. A tua vida profissional, pastor, a minha vida profissional está parada. Deus vai te abençoar. Pastor, o meu comércio não está vendendo. E você sonhou com escada, subindo escada. As vendas vão deslanchar. Você vai vender demais. Então, quando você sonha subindo escada, é uma prosperidade que está vindo aí, muito grande. Jacó também sonhou também com a grande escada. E Jacó foi muito abençoado. Então, só quem sonha subindo escada, é quem vai ser abençoado. Já sonhou? Subindo escada já, pastor? Então, comente aí e receba a sua vitória. Seja abençoado. Somente creia. Tenha fé em nome de Jesus. E o sétimo e último sonho, que só quem sonha, é quem vai ser abençoado, é sonhar com bananas maduras. Já sonhou? Eu mesmo já sonhei com muitas bananas maduras. Cachos de bananas maduras. Pencas de bananas maduras. Sonhei com plantações de bananas maduras. Sonhei com o caminhão de bananas maduras. E quando eu sonhei, eu estava numa luta financeira muito grande. Estava no fundo do poço. E realmente, a minha vida mudou. Então, só quem sonha com bananas maduras, é só quem será abençoado. Já sonhou? Tem sonhado? Ou se for sonhar com bananas maduras, você pode ter certeza. Você vai ser abençoado. Porque só quem tem esse sonho com banana madura, é quem será abençoado. Glória a Deus. Então, está aí sete sonhos. Que só quem tem, quem será abençoado. E se você teve pelo menos um desses sete sonhos, ou se você for ter pelo menos um, ou dois, ou três, Pelo menos um desses sete sonhos, pode esperar. Você vai ser muito abençoado e abençoada em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, compartilha esse conteúdo aí com sete pessoas e dê o seu joinha. Deus abençoa. E aí E aí E aí Obrigado.